Olá pessoal, eu sou o Jack Lima, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sistema Musical Definitivo para o canal do YouTube e aqui para o Facebook. Esse vídeo eu vou estar falando de uma coisa muito séria, muito importante, que eu já venho acompanhando há muitos anos e ontem saiu uma matéria muito... está quentinha aí sobre isso e vai ser muito importante fazer uma reflexão sobre o que eu venho fazendo já com a minha escola há muito tempo, que é automatizar a coisa, isso aí já faz parte do futuro tudo vai ser automatizado, mas segundo uma lógica, não é usar o computador, porque muita gente pensa que a tecnologia é usar computador é usar celular, é usar WhatsApp, é usar as ferramentas que tem, não é só isso não Então, é preciso saber qual ferramenta usar para que a coisa consiga caminhar, não é só a tecnologia, e sim o que você faz com a tecnologia Então, segundo a matéria de ontem, do Globo, é uma coisa muito séria, que diz que consultoria lista profissões que devem sumir do mapa em 2025 Então, essa é uma nova série que eu estou abrindo, viu pessoal, que é a Notícia no Ritmo, no Ritmo da Notícia porque tudo é ritmo, tudo é ritmo, tudo anda no ritmo, inclusive as notícias e essas notícias principalmente são muito importantes, a gente tem que estar com o ritmo firme nele quem não está, basta conhecer o dicionário de ritmo aí para ficar no ritmo Então, no Ritmo da Notícia vai ser a minha nova série, esqueci de mencioná-la aí no começo do vídeo Então, aqui, como a gente pode ver, depois eu deixo o link para vocês verem a matéria toda eu vou ler só o comecinho, que está dizendo aqui Os avanços da tecnologia empurram o mercado de trabalho para mudanças cada vez mais drásticas e transformadoras De acordo com uma análise feita pela consultoria Ernst & Young com base em diversos estudos, até 2025, um em cada três postos de trabalho devem ser substituídos por tecnologia inteligente Em nove anos, há previsão da possível extinção de profissões operacionais como operador de telemarketing, caixa e árbitros e uma maior demanda, obviamente, por carreiras que lidem diretamente com tecnologia de ponta como designer especializado em impressão 3D e designer de realidade virtual E aqui tem uma lista, o artigo é bem legal, bem completo então depois eu deixo o link para vocês verem Mas eu queria, paralelamente, comentar sobre o meu SMD que é exatamente isso, pessoal É um software que as escolas têm que pensar nisso aí ou seja, primeiro software para a prática de linguagem musical onde o software ajuda o professor no caso, ele não substitui o professor que é a mesma coisa que eles estão dizendo aqui num determinado momento do artigo em que certas profissões não vão ser substituídas jamais elas não estão em extinção depois vocês leem e vão ver aí qual delas e o meu software é a mesma coisa então ele não substitui o professor então ele auxilia o professor como está dito nessa matéria aqui do Rank Brasil então é muito importante que você que mexe com música ou que estuda, mesmo que estudar de verdade tenha um software, que é um software já aí com nível internacional de reconhecimento para ajudar na sua escola e para você no particular também porque senão você vai estar nessa lista aqui das profissões que devem assumir do mapa em 2025 inclusive as escolas que não têm tecnologia tecnologia essa que eu disse já no começo do vídeo que não é só ter o computador e sim ter uma ferramenta que auxilie como eu tenho na minha escola desde o começo então eu não sofro com esse problema então todas as escolas ou todos os professores podem se dar bem com o material que ajude que auxilie e não substitua no caso do professor ele não vai ser substituído embora se ele estiver sem tecnologia obviamente ele vai ser substituído pela escola que tem tecnologia ou pelo professor que tem tecnologia então eu já venho falando disso há muito tempo e agora essa matéria de ontem quentinha aí, 18 do 9 ontem foi atualizada aí às 11 da manhã é uma matéria muito importante aí da Ana Carolina Diniz e o Eduardo Vanini que eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada então é muito importante pensar nisso pensar na tecnologia e não por exemplo, não na experiência somente a tecnologia que precisa que traz para a gente o futuro então a gente tem que sempre caminhar com a tecnologia mas com a tecnologia de apoio para apoiar e não substituir ok pessoal? então é isso no ritmo da notícia hoje foi essa bomba aí da lista de profissões que devem sumir do mapa e obviamente as profissões que vão aparecer está listada aí embaixo também então vou deixar o link e espero que vocês venham aí com calma e reflitam sobre o caso e o meu link também eu vou deixar aí do meu sistema, do software que auxilia aí todos os professores ok? então um abraço até o próximo vídeo